Essa pessoa vai te procurar nas próximas horas. Vamos descobrir quem é essa pessoa e o que essa pessoa deseja? Compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Opa! Bom, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você está afim, vai te procurar te propondo algum tipo de relacionamento ou alguma reconciliação, tá? Vêm novidades fresquinhas aí, vêm mensagens positivas para você. O amor vai estar em alta, sua vida amorosa sendo resolvida nos próximos dias. Letra inicial do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que vai te procurar nas próximas horas. Letra S, segunda letra, letra T, terceira letra, temos a letra G, quarta letra, letra F e a quinta e última letra, letra X. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vai te procurar nas próximas horas. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.